Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de CS e voltando a fazer um pouquinho daqueles vídeos em que eu opinava um pouco. Caraca, mano, estão soltando até foguete, porque a FURIA que com arte, né? Então, meio que dá pra entender. Isso não foi programado, galera, mas enfim. Aqueles vídeos que você me fazia dando minha opinião sobre algumas mudanças que as equipes brasileiras fazem. A gente teve, inclusive, uma entrevista mano a mano, cara a cara aí do Gaules com o Akari, que é o CEO da FURIA. Vamos dar uma olhada, então, nessa entrevista em alguns trechos que a gente teve ali de falas do Akari, que eu acho interessante a gente comentar aqui. Como, por exemplo, a FURIA quer internacionalizar o time, a equipe? Será que isso daria certo, galera? Vamos dar uma olhada a fundo sobre tudo isso que foi falado. Então já deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito e vamos nessa aqui. Primeiramente, galera, para os clipes, beleza? A gente teve aqui esse clipezinho aqui que diz o seguinte, né? Foi escolhido uma liderança mais fala. Bora ouvir e bora opinar também. A gente já teve esse debate no passado, há um ano atrás, a gente já teve esse debate com uns meninos. Porque, tipo assim, mas vocês conversam com o Cacerato e com o Yuri pra tomar alguma decisão? Conversa, cara. Todo mundo se conversa o tempo inteiro. Todo mundo pega feedback de todo mundo, certo? Alguém tem que tomar uma decisão. Mas o feedback é coletado de muitas circunstâncias. Esse ato da liderança do arte, ele era questionado em vários momentos. No ato da liderança, não no ato dele como jogador, no quão genial ele é fazendo mil coisas, tá ligado? Inclusive nas táticas que ele cria, o caramba, todo mundo fala que ele cria situações... Aqui embaixo. Só para o jogo dele, né? É, é plasticamente forte, né? Você olha a parada, você brilha os olhos. Mas no ato da liderança, foi escolhido uma liderança mais fala do que uma liderança mais arte. Cara, ele entendeu isso, mas de uma forma plena, de verdade. Eu conversei com ele ontem, a gente ficou em call. Mano, a gente teve um dos melhores calls que a gente já teve, tá ligado? De dar risada, de curtir o momento, de tentar ver o Cacerato. Como já teve esse debate no passado, um ano atrás. Cara, que loucura, galera. Eu não sei que esse jogo que o pessoal assiste... Mas falar que o jogo do arte é plasticamente muito forte... A pessoa... Eu não sei, mano. Eu acho que ele não entende de CS daqui a pouco. Porque não faz nem sentido isso, cara. O arte, quando o jogo dele dá certo... Beleza, dá bom, ok. Mas não tem constância nenhuma no jogo dele. É só você pegar a estatística. Eu nem vou me dar o trabalho de puxar. Porque eu sei que eu tô falando aqui uma parada muito real. Mano, olha a quantidade de kill que o arte entrega em situação de vantagem. Em situação que tá ali, equilibrada a partida do início, né, galera? Cara, 5x5, 4x4... Ele adora dar uma entregadinha em equilíbrio dessa forma. Adora. É claro que tem ali, em alguns momentos, que ele, cara, se destaca bastante. Porque ele faz um rush inesperado. Ele faz uma jogada agressiva inesperada. E acaba surpreendendo o adversário. Mas isso não tem constância. E a gente vai ver um combo disso. Que é o que o Simple falou sobre o jogo da Fúria, né? Que é um jogo bom, mas simples. É previsível. Por que é previsível? Porque o adversário, ao contrário do que aconteceu lá em 2018, quando a Fúria começou a despontar, ele já espera esse tipo de jogada. Ele já espera esse tipo de atitude. Não tão à toa, a Fúria sofreu pra caramba contra a Heroic. Que é um time que era, na época, muito disciplinado, né? Dinamarqueses, né, galera? Sempre foram disciplinados dentro do servidor. Então, mano, não faz nem sentido o cara falar que o jogo dele era plasticamente muito forte. Cara, olha que loucura, mano. Eu fico abismado com esse tipo de coisa. Mas, enfim, ele citou aqui que foi escolhida uma liderança mais Fallen. E eu acho que isso é justo. O Arte teve sua chance com duas das maiores promessas do Brasil nos últimos anos, galera. Que foi o Cacerato e o Yuri. Isso é um fato. O Yuri, ultimamente, ele não tem sido tão bom como era antigamente. O Cacerato ainda mantém aquele nível super bom, né, galera? Muito forte, né, individualmente falando. É claro, tem ali a questão que as posições que ele joga auxiliam ele, né, galera, a fazer esse tipo de jogo. Mas, pra um cara desse nível, você tem que dar esse suporte a ele também. Então, tá tudo certo, tá tudo bem. Ele ainda assim mantém o nível. Agora, o Yuri precisa aparecer um pouco mais, na minha opinião. Tá bem sumido. Só que também, na minha opinião, galera, isso aconteceu por conta da entrada do Cielo. Tem ali um grave conflito, né, de role, de posição dentro do servidor. Pessoas querendo fazer posições que não podem fazer, tem que abrir mão pro outro jogador. Isso vale pros dois, tá, galera? Tanto que os dois não estão jogando bem. Então, cara, esse é o problema. Tem que tirar o Cielo também, porque desde o início, galera, quando foi anunciada a entrada do Fala e do Cielo, eu falei, mano, eu não entendo essa entrada do Cielo. Pra mim, ainda teria que ter saído arte. Eu teria mantido o drop, por exemplo, né, porque é um cara que faz essa função chata dentro do servidor. O próximo clipe aqui, galera, é tudo 100% brasileiro, nunca mais vai ganhar nada. Palavras do Akari. Bora lá. Lembra que eu fui jogador de pôquer, tá ligado? Então, eu tento ver a coisa pelo prisma mais estatístico, mais pragmático. Bom que ele é jogador de pôquer, não do CS, né? Eu não vejo um cara emocional ou passional em outras coisas, mas pra jogo, pra performance, eu tento ir pelo lado de não ter síndrome de vira-lata, não ficar pensando pequeno nas coisas. Quando eu fui jogar pôquer, mano, eu tinha a chance de ser jantado pelo mundo inteiro que eu ia jogar. Jogava torneio de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Pra cravar torneio desse tipo, você não pode. ter síndrome de vira-lata, você não pode pensar pequeno, tá ligado? Você tem que tentar, pelo menos, pensar grande. Várias vezes você se foge com isso, mas você tem que tentar pensar grande. Eu, no Counter Strike, é uma opinião pessoal minha, não compartilha o comitê inteiro, a gente vem nesse debate. Por isso que aquele tem opções do que fazer ali. Sim. Eu acho que o Brasil tá fadado com organizações brasileiras, comissões técnicas brasileiras, comissões brasileiras, tudo 100% brasileiro, nunca mais vai ganhar nada. Eita! Nunca mais vai ganhar. Mas quando você fala assim, por exemplo, se tiver um técnico internacional, você já entende como algo que pode rolar. Tá. Galera, olha que maluquice essa parte dele, né? Não pode ter síndrome de vira-lata. E aí, logo na sequência, ele fala, tudo brasileiro não vai ganhar nada. Isso não seria uma síndrome de vira-lata, no final das contas? Sei lá, não faz muito sentido, na minha opinião. Mas vamos complementar, porque a gente tem mais um clipe aqui. Pegar um gringo foda de treinador é a prioridade. Bora ver o que ele fala sobre isso também. O que eu tô fazendo essa analogia? Não é a potência da internacionalização. Não adianta só falar inglês. Você tem que pegar o que tem... Tipo assim, nós vamos pro mercado. O que tem disponível de técnico potente gringo... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, tem quatro caras. Quatro. Cabe no nosso bolso esses quatro caras? A gente consegue? Consegue. Então, acabou. Essa é a prioridade. Agora, não consegue. Não tem. Ou não tem ninguém disponível. Ou aí, nós vamos ter que buscar algum outro caminho. Entendi. Não, beleza. Agora, a minha questão pra você é, tipo assim... Entre pegar o CID e colocar ele com assistentes internacionais. E promover um longo prazo pra ele, que é chato, é demorado. Eu gosto de falar do band-aid, é isso mesmo. E pegar um outro técnico brasileiro. Não, a gente vai pegar o CID. Não, isso eu concordo. É o cara que tá de coach no momento e provavelmente vai continuar, galera. Isso vai ser do caralho. Entendi. Agora ficou claro de que... É o que falou. Se for possível, vai trazer... Galera, é o seguinte. O CID vai ser o que vai ficar ali, hein? No time da FURIA como coach. Pode escrever o que eu tô falando. Se eles não querem pegar um outro técnico brasileiro, não querem dar chance... E aí eu vou entrar num outro mérito aqui, galera. Eu vou entrar numa parada que a maioria das pessoas não pensam, tá? Mas a gente vai entrar já já. Se eles não querem pegar um outro técnico, não querem dar chance a um cara novo, que quem sabe teve história jogando ou algo nesse sentido, eles só querem pegar os caras foda do mercado. É Zonic, é Blade, é quem mais, galera? Só o que era da ANSI? Se ele quer pegar esse tipo de técnico, aí eu sinto muito. Mas a galera não vai querer sair da equipe deles, que tem potencial real de ganhar títulos, pra vir aí pra equipe da FURIA. Me desculpem, galera, mas isso é impossível de acontecer. O Blade acabou de ganhar o Major, o Zonic tá nadando em dinheiro lá com os árabes, na Falcons. Então isso não vai acontecer. Aí a gente pode entrar no mérito. Pô, a Fez e a G2, qual que é o técnico deles? A gente tem o Nio e o Tass. Dois ex-jogadores de CS que, cara, começaram a ser coach agora. Agora vamos voltar lá e conversar um pouquinho sobre a parte que ele fala que uma equipe 100% brasileira nunca vai ganhar nada. Galera, as equipes do Brasil que ganharam, que foram vitoriosas até 2017, eram 100% brasileiras. A LG e a SK. Aí eu sei que muita gente vai falar É, mas a LG é uma organização canadense ou americana, não sei. A comissão técnica não é brasileira. Mano, nem existia comissão técnica naquela época, tá ligado? Era um salário porco que os caras pagavam aí pros jogadores brasileiros e eles foram lá e ganharam o Major de Columbus, galera. E aí, depois disso, os caras ainda foram mandados embora porque os caras da LG não queriam pagar mais. Tipo, queriam deixar aquele mesmo salário que era de antes ali. E aí eles foram pra SK, que, de novo, não é uma organização brasileira, é uma organização alemã. Mas, galera, também não tinha ninguém envolvido de fora no trabalho sendo feito no time de CS. Era a galera do Brasil coordenando tudo. Então, cara, isso nem faz diferença no CS, galera. É algo absurdo de alguém falar como se fizesse. Ele acha que se contratar um cozinheiro português pra fazer uns mariscos e uns pastéis de nata vai ficar bom o time do nada? Pelo amor de Deus, cara, que burrice, mano! O time precisa de ser um time bom, um time que tenha sinergia, inclusive no próprio treinador. Não tem como tu pegar um gringo do nada, um gringo aleatório e colocar ali e achar que vai dar certo. Mano, se coloca o Blade ali, tu acha que o Fallen vai dar certo com o Blade? Vai ter conflito de sistema de jogo ali certo, galera? Não vai dar certo, gente. Não vai ter respeito, não vai ter nada. Isso aí não funciona. Precisa ser um time com sinergia. Da mesma forma que a gente teve lá na LG em 2016, quando eles expontaram pra começar a ganhar tudo. O time foi formado pra isso com os melhores e isso que o Brasil tinha no momento em cada posição. Não é o que acontece hoje em dia, galera. Fizeram um auê nessa fúria que seria a super fúria, o melhor time brasileiro, os melhores jogadores sendo colocados todos juntos ali. Mas melhores aonde, mano? Tacaram o Tielo no meio, o Tio Arte ainda, que melhor aonde, véi? Isso não faz nenhum sentido, galera. Não faz, mano. Mas, né, é complicado. Inclusive, eu tô falando bastante do Arte, mas eu vou deixar pra falar mais num vídeo que eu vou fazer específico dele, das falas dele sobre a fúria. Porque tem algo que eu quero muito saber, né? Já que era uma ditadura, eu quero saber. Mas aí eu vou deixar pro próximo vídeo que vai ter aí no canal. Agora vamos voltar um pouquinho aqui pro papo dos coaches, né? Eu queria ver aqui as equipes. Por quê, galera? Eu quero saber de onde que vêm os coaches, né? De cada uma dessas equipes aqui, que são as melhores do mundo. Afinal de contas, segundo o Akari, ou você pega os melhores coaches da história ou o seu time, né? Não precisa ir atrás de ninguém mais, né? Deixa quieto. Vamos deixar o Cid aí, que tava já na fase da fúria ali como analista e tal, deixa ele e vai indo. Agora ele vai evoluir, tá? O que eu não acho que é uma escolha ruim, galera. Mas, vamos analisar um pouquinho. Igual eu falei antes, FaZe e G2, top 1 e top 5. Tá aí a FaZe com o Neo e a G2 com o Taz. Primeira equipe que o Taz faz trabalho de coach é a própria G2. Primeira equipe que o Neo faz trabalho de coach é a própria FaZe. Aí a gente já tem uma coisa. O pessoal buscou conhecidos no cenário e trouxe pra ser coach deles. Conhecidos que foram multicampeões, tiveram uma história brilhante, seja no 1.6, seja no CSGO. Os dois foram muito bem nos dois jogos. E aí a gente tem agora eles trabalhando como treinador. A gente não sabe se o trabalho deles de treinador é aquele trabalho de coach mais hype ou é aquele trabalho de coach mais analista. A gente pode pegar o exemplo do Blade, que foi ex-jogador de CSGO, galera, até, se eu não me engano, 2017-18. Então a gente teve um ex-jogador que ia muito bem, inclusive, em majors. Bem, no caso, em resultados de equipe, eu tô falando, né, galera? Ele era o in-game leader da Flipside, pra quem não lembra. E ele virou coach e ele é um coach analista, 100%. Da mesma forma que o Zoni quer também. Apesar de eu achar que ele é mais equilibrado. Então tem esse estilo de coach também, galera. Agora, por que que no Brasil não se dá chance ou também os jogadores não querem, porque eles sabem que eles têm potencial, devido a um cenário mais fraco e tantas vagas pra um major, de pegar um time e conseguir uma classificação? Por que que o Taco não vira um coach? Eu acho que o Taco seria um bom coach, galera, por exemplo. Mas não, ele quer seguir como jogador. E, cara, ele vai montar o time dele e é capaz dele chegar na RMR e classificar pro major. E aí vai ganhar mais um sticker. Igual ele conseguiu um tempo atrás aí com o time da GotSense. Era um time lá que chegou e foi 0-3 eliminado, porque, cara, não tem qualidade nenhuma. É só pra classificar mesmo. E a galera vai, ó, vai pegando a grana, vai pegando a grana. Tem a grana do sticker, a grana da assinatura. E é isso aí, mano. É assim que funciona. Aí a gente tem aqui o time da Maus, que tem como coach o Sycrone, galera. E ele é um caso que nunca jogou CS, mas que foi começando ali pelo time da Maus Academy. A Maus NZXT, né, galera? E aí a gente pensa, pô, pode ser o caso do Cid aí, que tá entrando na fúria agora. Vai que ele se torne um cara super brilhante aí como coach. Dá pra tentar, né, galera? Acho que é uma tentativa válida. Então, seria algo mais ou menos nesse sentido. Mas aí, será que a Maus na época não pensou, pô, a gente tinha que pegar um coach de nome, os melhores do mundo aqui pra compor a nossa equipe, não sei o quê. Tá ligado, galera? Tem que dar a chance e a confiança pra essas pessoas também. E historicamente, a gente sabe que o Falenzão não gosta muito de trabalhar com coaches, né? Principalmente aqueles que querem analisar um pouco mais ali do jogo da equipe, querem mudar o sistema de jogo da equipe. A gente viu o caso do PC Maker aí na equipe da Imperial, não deu certo, que é o caso do PC Maker, querer, né, dar o seu pitaco e fazer alterações do que ele acha que seria melhor, ter essa conversa dentro do time. A gente teve outros casos aí do Fallen também, com outros coaches como o Yanko, não deu certo por conta disso também. Então, galera, tem tudo aí pra ser mencionado como um problema. A Spirit tem o Halle. O Halle era jogador, mas, cara, quem é Halle? Jogou na espada, jogou sei lá onde, cenário CIS. Quem é Halle? Você conhece? Não. Por quê? Porque, galera, não importa se é um jogador que era de uma equipe inferior, se era de uma equipe, sei lá, que não tinha muito destaque, ele provavelmente era um bom em game leader e conseguiu ser um bom coach também. Afinal de contas, ele tá na Spirit já faz bastante tempo, a Spirit chegou longe em majors, até mesmo sem ser essa equipe monstruosa que eles têm agora, e mais uma vez agora, inclusive, tá chegando longe. Inclusive, ganhou o título de Katowice aí no início do ano. Claro, performance absurda do Donk, mas é um título, né, galera? O da Complexity, galera, que dá pra gente mencionar aqui também, não é um coach ruim, porque ele consegue ajudar a equipe, é o TC. O TC é um jogador de CS sul-africano que veio aí pros Estados Unidos, né, galera, pro NA, pra competir ali com o Abravado, junto com o JT, junto com o Sonic, junto com outros jogadores da época. E esse time acabou não tendo resultado esperado. Eles eram disparado a melhor equipe lá na África do Sul, galera. Disparado. E o cara tá aí agora de coach do time da Complexity, porque a galera confia nele. Aí que tá, mano, tem essa sinergia e é preciso ter essa sinergia. O próprio coach da Virtus Pro, que é o Dastam, galera, é o coach de sempre da Virtus Pro. No caso, voltando pro core do time no passado, né? O Jamie tá com ele, ó, há muito tempo, cara, desde a Vanguard, galera. A gente tinha um kicker, tinha junto com o Jamie, até pouco tempo atrás, que é um jogador que vem junto com o Jamie, lá da Vanguard. Então, cara, a sinergia é muito importante. O Dastam nunca foi jogador também, galera. Então, é isso que a galera tem que entender. Não é necessário ser um jogador, mas você precisa, se for um jogador, pegar um jogador que era já com algum espírito de liderança, com boa capacidade de análise das partidas. Não dá pra colocar o FNX de coach, por exemplo, que é o que a Imperial fez nos últimos tempos dele, né, galera? Zoado demais. Mano, o que o FNX vai ajudar como coach? Ele devia estar olhando lá, sentadinho na cadeira atrás, assim, eu nem sei o que tá acontecendo aqui. Legal. Entendeu? E aí falar, ah, vamos lá, galera, vamos lá, galera. Não serve nem pra coach de hype, cara. Então, é zoado, galera, é zoado, na minha opinião. Mas é o que a gente tem aí. Como eu sei que a FURIA não vai conseguir esses coaches elite que eles querem contratar, então que fique com o CID mesmo e que dê uma chance pro cara, já que ele tava trabalhando de analista, quem sabe vai ser algo bom aí pra equipe. Vamos dar uma olhada agora no último clipe, que é sobre o Simple. Eu fui pra casa do Neymar lá no Rio, e o Simple foi pra lá também. E aí eu fiquei, cara, três horas sentado com ele conversando. E eu peguei e falei, ah, agora eu vou abusar, né? Porque já que eu tô aqui, cara, e o cara tá dando essa moral, tá ligado? Eu vou tentar buscar informação que eu não tinha antes. Eu falei pra ele, foi assim, Simple, o que você acha da Fúria? Time da Fúria. Aí ele falou assim, bom, ponto. Eu falei, toma no cuca, como bom ponto? Ele falou, bom ponto, cara. Eu falei, como? Explica melhor, ajuda. Ele falou, cara, muito, ele quis dizer, tipo assim, ele não usou essa expressão, mas muito Ronaldinho Gaúcho, sabe? Tipo, bola na nuca, muita graça, muita festa, em algum sentido, pouca efetividade e muito previsível. É muito fácil de jogar contra. Coisa que eu achava até então, que era exatamente o oposto. Porque a gente tinha um estilo meio, né, maluco, rush, meio da Mireja, uma maluquice do caralho. Eu falava, cara, a gente surpreende. Ele falou, não teve uma vez? Mano, é isso que eu falei. Por isso que ele é jogador de pôquer e não de CS, né, mano? Porque é óbvio que o CS da Fúria vai ser previsível. Principalmente com o Fallen. O Fallen, hoje em dia, ele tá sendo muito previsível. Mas pela questão de não ter constância mesmo, criatórias, o que ele acha que seria imprevisível, se torna previsível porque o CS, quando bem jogado, ele é um jogo fácil. Quando é um jogo bem jogado, encaixado, ele fica fácil. Quando você sabe o básico, ele fica muito fácil. Então, é isso, mano. O cara achava o contrário de algo óbvio. O que vai falar, né, mano? O que que se vai falar? E olha aqui. Ai, mano, é foda porque vai ter gente que vai estar falando. Ai, mas você tá falando isso agora só porque passou anos e não sei o quê. Mas, galera, eu sempre falei isso, velho. Isso que é o pior de tudo. Eu sempre falei que a Fura é um time que não tem constância nenhuma, que fica fácil de ler, que o Arte não é um bom jogador porque ele faz o time ter muita desvantagem em diversos jogos. Vai ter jogo que ele vai bem? Vai! Assim como todo mundo vai, mano. Tá ligado? Ninguém vai jogar mal todos os jogos. É muito difícil isso acontecer. E é isso. Mais uma vez, o futuro provando aí que a gente tava no caminho certo, pelo menos na questão de opinião aqui no canal, né? Que eu fui passando pra vocês ao longo desses anos. Mas é isso, galera. Outra pessoa que falou do jogo simples da Fúria foi o Zontix. Aquela história lá das quatro demos, né? Que era o suficiente pra você saber como a Fúria jogava. Ia ter uma loucura aqui e ali. Um cara sozinho fazendo uma loucura. E aí os outros iam se juntar e entrar no bombsite. Era isso, né? Isso foi uma entrevista palavras do próprio Zontix. Jogador da Spirit, galera. Tá indo bem até na Spirit. Garoto novo. Então, cara, pra um garoto novo entender como que o jogo da Fúria funciona tão simples assim é porque realmente é um jogo muito previsível e muito simplório. E pra gente finalizar aqui o vídeo de hoje, o que o futuro aguarda pra Fúria então? No momento, eles vão jogar com o Kai, né, galera? O que é? Não sei como é o nome dele bem ao certo. Nick. Mas ele é um jogador da Fúria Academy. Ele não foi bem aí no Get Heal. A gente já teve a eliminação da Fúria nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Mas era algo de se esperar no final das contas. Não é o jogador que a Fúria quer, tá ligado? Eles vão querer contratar alguém. Não sei quem vai ser. Não sei se eles vão trazer alguém bom aí pra Pro League. Podem, daqui a pouco, trazer um jogador que não tem contrato nenhum. Fer da vida. O próprio Cody que foi liberado da Legacy. Apesar dele estar negociando e quem sabe já tá com o contrato assinado com alguma equipe. A gente não sabe qual é ainda. O próprio Taco, galera. Eu acho que seriam jogadores melhores pra compor a equipe ali pra tentar ter um resultado um pouco melhor na Pro League e daqui a pouco beliscar um playoff. É possível isso acontecer. Mas com o que é eu acho que vai ser um pouco mais complicado. Vai ser um pouco mais difícil. Ele teve uma partida boa contra a MetSport na Inferno apenas. O resto das partidas dos mapas foram todos horripilantes. Foi ruim demais. Mas é aquela coisa, né? Tem que esperar pra ver. Agora, no futuro da FURIA também diz eles que terão equipes de base formadas por jogadores europeus. Isso residindo lá na Europa. Olha só. A estratégia é manter dois times formadores de talentos para uma maior cobertura no longo prazo nas tomadas de decisões. O novo time Academy irá trabalhar na Europa e será composto em um primeiro momento de comissão e jogadores que vivem na região. Não necessariamente não vai ter brasileiro porque pode ter um brasileiro lá vivendo na região e pode acabar entrando aí pra seletiva. Né, galera? Pra compor esse time da Academy novo da FURIA. Mas... A ideia deles é internacionalizar mesmo, né? Igual eu falei lá no início do vídeo. Agora, se isso vai dar certo ou não a gente só pode esperar. Acho que é uma parada interessante esse negócio de Academy. Né? A gente teve vários jogadores nos últimos tempos saindo da Academy. A Maus é o maior exemplo disso. O Chercha. Né? Eu sei que não fala assim mas eu tô falando zoando. O Chercha. O Siwi, que é o in-game leader. O Torzi. Quem mais, galera? O Monezy. Saiu da nave Academy. A gente teve o Head Trick que eu achava um jogador bem mediano mas que foi pra NIP, né? Foi pra uma equipe grande. Teve sua oportunidade inclusive em Majors. A gente teve... O Jim Pet da Maus que também era da Maus Academy. Cara, a Maus Academy era o disparado a melhor equipe Academy que já teve. Ganhava de todo mundo. Conseguia ganhar até mesmo de equipes que não eram Academy. E por isso que deu certo, né, galera? Mas também tem essa parada da sinergia entre os jogadores. Por isso que eu acho que tá faltando bastante aí no cenário brasileiro. Eu acho que, sei lá, mano, parece que tá colando muita birra e falta de querer ganhar junto. Eu sinto um pouco disso, sabe? Sem contar, né, galera, os salários astronômicos que querem pagar e as multas pior ainda, né? Porque o que fizeram com a PEN aí o que a Sharks fez com a PEN agora, mano, é ridículo. É ridículo, pessoal. A PEN tava bem demais com o Nissin e agora tá tendo que jogar com o jogador do time Academy porque, mano, a galera só quer liberar depois dos milhões sendo depositados, velho. Isso é muito bizarro, mano. Muito bizarro mesmo. Então, virou um jogo de dinheiro no final das contas também. Mas, galera, é isso que eu trouxe aqui pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Manda aí a opinião de vocês sobre toda essa situação da FURIA, o futuro da FURIA e o próximo vídeo vai ser sobre o arte, hein? A FURIA é uma ditadura ou o arte tá mentindo? Vamos dar uma olhada nisso tudo, galera. Deixa o seu like, se inscreva. Tamo junto. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho